Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para fazer mais um vídeo daquela série onde eu apresento a minha coleção de jogos e consoles. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de Xbox. Eu tenho a família Xbox toda aqui, tem o Xbox Cachotão ou Xbox Vovô para muita gente, que está aqui. Eu não vou tirar porque eles são todos muito pesados e é meio complicado para pegar e mostrar aqui na mão, com exceção do Xbox Cachotão que eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui o Xbox 360, espero que vocês estejam conseguindo ver, e também o Xbox One. Bom, o primeiro, vamos começar a falar sobre o Xbox Cachotão. Eu comprei esse videogame em 2005, eu lembro que eu tinha o Playstation 2, eu já estava um pouco enjoado daquele monte de jogo meio infantil que saía direto no Play 2, tipo Dragon Ball, Naruto e outras coisas assim, saía aos montes no Playstation 2. Quem sabe, quem teve o Playstation 2 na época sabe disso, né? Então eu estava querendo uma coisa assim mais adulta, um videogame assim, comecei a pesquisar sobre o Xbox, né? Esse videogame sensacional da Microsoft, né? Só que quando eu pesquisei ele, eu já estava bem tarde nesse videogame, ele foi lançado em 2001, e na verdade eu demorei bastante para comprar um para mim, né? Eu lembro que eu paguei na época 900 reais, lá no Uruguayana, lá no centro da cidade. Quem é do Rio sabe onde é essa feira, né? Famosa, né? E eu fiquei impressionado na época, eu lembro que quando eu peguei, né? Eu nunca tinha visto um Xbox na vida, só tinha visto por revistas de videogame, e pesquisando, né? Eu vi que tinha Half-Life 2 pra ele, tinha Doom 3, tinha muitos jogos assim bacanas, né? Um tal de Halo que eu nunca sabia o que era, do que se tratava, né? Então eu comecei a pesquisar esses jogos, né? Eu lembro que eu peguei uma revista na época, né, cara? Ah, IGN, cara! E IGN fez uma comparação, inclusive eu tenho essa revista até hoje, que comparava as três versões do game Soul Calibur 2, que na época estava lançando essa, foi em 2003. E nessa revista eles compararam as três versões do game Soul Calibur 2, inclusive ele ganhou outro selo de jogo do mês, né? E comparou as versões de Xbox, na de Playstation 2 e Gamecube, que eram as três versões que estavam sendo lançadas. E eu fiquei quase errado quando eu vi, cara, porque nessa revista eles mostraram a diferença, falou que a do Xbox tinha, suportava, era a única que suportava a resolução em HD, né? 720p, rodava com frame rate estável, tinha os melhores gráficos, as melhores texturas, maior velocidade, o menor tempo de load, batendo a do Gamecube e a do Playstation 2 fácil, que foi considerada a pior. Inclusive eu só tinha o Playstation 2, eu falei, pô, cara, eu tenho que ter esse Xbox, cara, deve ser muito legal. E comecei a pesquisar, na mesma revista eles mostraram também o preview do game Ninja Gaiden, que é um jogo sensacional, cara, é um dos melhores jogos dessa geração, não só do Xbox, mas dessa geração do Gamecube, Playstation 2 e Xbox. E eu fiquei doido, cara, eu falei, cara, eu tenho que ter esse videogame, eu tenho que comprar ele. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre ele, né, os jogos, o hardware, fiquei sabendo dos emuladores, né, que era possível instalar vários emuladores para ele. E fiquei doido, cara, eu falei, cara, eu tenho que ter esse videogame. E eu fico lá na Uruguayana, juntei um dinheiro e comprei, cara. Aí, quer dizer, eu fiquei doido quando eu vi, cara, ligado, que eu nunca tinha visto um bicho desse ligado, cara. Ele é praticamente um computador, né? E, cara, ele rodava os emuladores de forma perfeita, até hoje, cara. É um dos melhores consoles para você jogar emulação. Ele roda jogos de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, tudo até 1080, cara. Eu costumo botar em 720p. Fica perfeito, cara, fica excelente a imagem, o som, o framerate, tudo poderoso, cara. O Geo, o CPS 2, ele roda jogos da CPS 3 perfeitamente, cara. É impressionante, tudo por emulação. É, cara, Playstation 1, Nintendo 64, ele roda muito bem também. Muito bom, cara. Ele fiquei impressionado, cara. Ele foi paixão à primeira vista, né, cara? É um videogame que eu tenho já há algum tempo, né? Esse aqui é o outro modelo, né? O meu que eu tenho há mais tempo é esse aqui. Esse aqui eu comprei há pouco tempo, né? Por uma outra razão, né? E tá aqui comigo. São dois Xbox caixotão que eu tenho. E tem HD, tem jogos no HD, tem um monte de coisa. O sistema operacional dele é muito bacana, cara. Cheio de recursos, você pode ver filmes, conectar o computador, você pode jogar até online, cara. Eu fiz até um vídeo tem algum tempo, né, já, no canal, mostrando e ensinando como jogar online no Xbox caixotão ainda hoje, em 2017. Verdade. Dá pra jogar ainda hoje, pela Xbox Link Kai. É uma rede paralela e criada por fãs que você pode jogar online ainda, principalmente Halo 2, que é um jogo que fica lotado as salas, né, cara? É outro jogo que você precisa marcar pra alguns colegas, mas que geralmente já estão vazios, não tem quase ninguém jogando. É, o que fica mais cheio mesmo é a sala do Halo 2. É muito bom mesmo, mas dá pra jogar online e dá pra se divertir bastante, cara. É um videogame que eu tenho muito carinho. Ele tem saída pra quatro controles diretos relativamente, sem necessidade de multitap, nem nada disso. Ele já vem com um HD interno de 8GB, é pequeno, mas o processo pra trocar não é tão complicado. Existe tutorial na internet, inclusive de instalação de um sistema operacional próprio, que é onde você vai desfrutar de todo o potencial dele. É o tal do X-Staller, se não me engano. Você baixa, ele tem diversas versões, inclusive a galera fez, chegou a fazer uma dashboard similar àquelas primeiras dashboards do Xbox 360, rodando no Xbox caixotão. E é incrível, cara. Os jogos dele, ele tem muitos jogos que rodam em resolução HD. Tem alguns jogos, poucos, que rodam em resolução 1080i, mas ele tem muitos jogos que rodam na resolução 720p. E é um absurdo, cara. É uma resolução que não existe no PlayStation 2, nem no Gamecube, nem mesmo no Nintendo Wii. O Nintendo Wii só roda no máximo em 480p. O PlayStation 2, ele tem um mandrake lá do Tourist Trophy e do Gran Turismo 4 lá, que é o tal do 1080i lá dele, mas é um mandrake danado. Na verdade, é o 480p escalonado pra 1080i. Na verdade, a resolução nativa do jogo não é aquela ali. É só um upscale mesmo. O Xbox, diferentemente, muito diferente do Xbox caixotão, que realmente tem essas resoluções, né, nativamente. Então tem jogos como o Enter the Matrix, que, inclusive, eu tenho aqui na minha coleção, né, não poderia deixar de ter. Ele é um dos jogos que roda nessa resolução 1080i. Eu tenho ele aqui, originalzinho, bonitão. E ele é um dos poucos jogos, se não me engano, são 3 ou 4 jogos que roda nessa resolução 1080i no Xbox. É uma diferença brutal perto da versão do Play 2, cara. Pode ter certeza. Se você jogar os dois, as duas versões, é um soco no estômago, isso aqui, cara. Muito bacana mesmo. É, tem outros jogos, como o Fifa, Fifa 2007, 2006, que também roda em resolução 720p, diferente do do Playstation 2, que roda em 480i, cara. E não só a resolução, mas também a textura do jogo muda. Até o frame rate do jogo muda. Porque o jogo é em 480p no Xbox. Ele tem uma resolução, assim, bem borradinha, igual no Play 2. Mas se você ativar o modo 720p, você vai ter um ganho na resolução e na textura do gráfico, cara. Em alguns jogos acontece isso. É, eu também já percebi isso no Marvel Ultimate Alliance, no Justice League, tem jogos que mudam a textura, você mudando a resolução. Então não é só a textura, não é só a capiscale. Ele muda realmente a textura e a resolução. É um absurdo, cara. Mas claro, pra isso você tem que ter, não pode usar o cabo normal, aquele cabo AV de 3V, né, o amarelo, o branco e vermelho. Aquilo ali você só consegue a resolução padrão 480i mesmo de TV CRT. Você tem que ter um cabo especial, um cabo vídeo componente, que vai entrar na mesma saída aqui de áudio e vídeo do Xbox. E aí sim você consegue, com uma TV de LCD, claro, né, ou LED, rodar o jogo que o Xbox tá chutando em 720p e 1080i, dependendo do jogo, né. O legal é que até os emuladores suportam isso, deve ser muito bacana. A maioria dos emuladores, né, eles suportam as resoluções. Eu geralmente programo tudo pra ficar em 720p, ajusto a tela, configuro e salvo. Cara, fica lindo. A imagem fica perfeita, cara, dos jogos. É uma coisa incrível mesmo, cara. A minha coleção do Xbox, né, não é muito grande, como eu tô mostrando pra vocês. O original mesmo, eu tenho um disco físico, eu só tenho esses jogos aqui, ó. É o Enter the Matrix, o Silent Hill 2, também é um jogaço, cara, original. Pô, uma versão turbinada em cima do Playstation 2. Se você já ouviu o do Playstation 2, você precisa conhecer a da Xbox, que deram um ganho na imagem absurdo nesse jogo, cara. Muito bom, cara. Hitman Blood Money também, é outro jogo que eu fiz até vídeo aqui no canal comparando os dois jogos, né. Eu botei, eu fiz a captura da versão do Playstation 2 e a versão do Xbox botei lado a lado e fui jogando pro pessoal ver. Tá aqui no canal, vou deixar até o card aí pra vocês verem também. Muito bacana, tá. Uma versão bem absurda também. Metal Gear Solid 2. Esse aqui também é absurdo, cara. Ele tem algumas vantagens em cima da versão do Playstation 2, mas ele tem algumas desvantagens também. Justamente porque ele não foi bem otimizado, né. Pegaram basicamente o jogo do Play 2 e meio que emularam pra jogar no Xbox. Então, ele não usou todos os recursos possíveis, né. A única vantagem que eu vejo é que ele roda em 480p, se não me engano, a do Play 2 roda em 480i, né. Só ativa o Progressive Scan e tem uma ou outra diferença na textura dele, mas ele tem alguns outros probleminhas também que deixam ele, na verdade, pau a pau com o Playstation 2. Não há grandes mudanças, mas é um jogo sensacional. Foi um jogo que quebrou, né, essa hegemonia da Sony, né, com exclusividade de alguns jogos. Esse aqui foi meio que icônico, né, porque foi um jogo que ajudou a vender muito o Playstation 2 e, de repente, foi lançado para o Xbox também, que não demorou muito tempo. Quer dizer, foi um marco, né, um marco na história dos jogos, né, por causa da quebra de exclusividade da Sony. Project Gotham Racing 2. Cara, esse aqui é um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos, cara. Ele é a continuação do Metropolis Street Racer do Dreamcast, né, quando essa marca foi comprada pela Microsoft, né, eles mudaram o nome para Project Gotham e lançaram, né, o primeiro Project Gotham que é uma versão turbinada da versão do Dreamcast, no Xbox, exclusiva, né, e depois lançaram esse 2 aqui, que é mais, ainda melhor, cara. Gráficos excelentes, efeitos incríveis, gráficos inacreditáveis para a época. Um jogaço, cara, vale muito a pena. Forza Motorsport. Hoje, a série Forza é consagrada, todo mundo conhece, sabe o potencial dessa série, sabe como ela é boa, né, mas no começo, né, esse aqui foi o primeiro jogo, foi o que definiu os padrões da série. Gráficos, a física perfeita, né, jogabilidade maravilhosa, Carlos Abaldi, foi o que começou no primeiro Xbox. Inclusive, ele tem uma curiosidade muito grande, cara, ele tem uma fase no Brasil. Aí você pode falar, não, mas eu joguei o Forza 6 e ele também tem uma fase no Brasil. Sim, é verdade, tem o Forza 6, ele tem uma fase aqui no Rio de Janeiro. Só que eles removeram, né, todas as referências de lojas reais e de coisas paisagens reais que tinham no Rio de Janeiro, como monumento, assim, coisas assim, né, só, se não me engano, só aparece o bondinho, né, o Cristo Redentor, se não me engano, mas as coisas assim, né, o sambódromo, uma coisa assim, meio que não aparece, né, e nem as lojas em volta. Eis que nesse primeiro Forza aqui do Xbox, cara, ele tem uma fase no Rio de Janeiro e, cara, eles fotografaram, era uma coisa assim inacreditável, isso até tem que explicar. Parece que eles passaram com aquele carro do Google e foram filmando realmente ali todo o caminho que eles passavam, cara. Dá pra ver escolas, cara, o túnel ali na Zona Sul, as lojas, o banco, Banco Itaú, Maradesco, lojinha de suco, banca de jornal, até a cabine da PM, dá pra ver, né, aqui no Forza do Xbox, cara. Impressionante, cara, se você não viu, vale a pena conhecer esse game, cara, só pra ver essa fase no Rio de Janeiro, realmente impressionante, cara, eu fiquei doido, cara, quando eu vi. E esse aqui é muito especial, cara, esse aqui, eu também já fiz vídeo dele comparando as duas versões do Xbox e do Playstation 2, é o game Splinter Cell Chaos Theory. Pra mim ele tá no top 10 dos meus melhores jogos de todos os tempos, cara. Isso aqui foi um presente de um inscrito aqui, o Diego Boneto, né, ele mandou pra mim, cara, olha só que coisa linda, cara, essa caixa aqui, um jogo de um DVD duplo, cara, é tipo uma lata, cara, aqui, parecendo uma lata, imitando uma lata, tá vendo? Olha só que coisa linda, cara, maravilhosa, que não é rachada, mas fica uma gota, né, e é incrível, cara, que o visor, né, do Sam Fischer, olha só aqui atrás, ele aqui atrás da sombra dele, cara, inacreditável, eu fiquei muito feliz, ele me ofereceu, cara, e eu prontamente aceitei, falei, claro que eu quero, Diego, manda pra mim, ele mandou pra mim de verdade, cara. Pô, muito obrigado, Diego, tá aqui guardado com muito carinho, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, ao lado aí de Castlevania Symphony of the Night e tantos outros jogos excelentes, né, tá o Splinter Cell Chaos Theory do Xbox, que aqui é absurdo. Se você só jogou isso aqui no Playstation 2, cara, você não jogou Splinter Cell Chaos Theory. Tente jogar a versão do Xbox, cara, ou a versão do computador, que é a versão completa, né. Cara, isso aqui é absurdo o gráfico desse jogo, a diferença é brutal entre os dois jogos. Inclusive, eu fiz também vídeo aqui no canal, como eu falei, tem aqui, vou deixar no card pra vocês verem, né, mostrando o jogo, assim, joguei um pouco, jogando lado a lado, né, do Play 2 e a do Xbox. A diferença é realmente brutal, cara, vale muito a pena conhecer este jogaço, cara. Então tá aí, o Xbox, meu cachotão, um videogame que eu gosto pra caramba, é um dos meus videogames favoritos, é o meu segundo videogame favorito, cara, de todos os tempos. É, pelos jogos que ele tem, alguns exclusivos que são sensacionais que ficaram só nele, né, como o Panzer Dragon Horta, o Ninja Gaiden Black, né, e tantos outros jogos aí que são sensacionais, o Forza, são muitos jogos sensacionais nele, né. E além disso, né, a possibilidade de jogar diversos outros videogames no conforto da sua sala, num único videogame, né, cara. É impressionante, cara, tudo num console só e rodando tudo em HD, cara. É uma coisa impensável, né, na época, pra um videogame que foi lançado em 2001. Até hoje tem gente que se confunde, né, que não sabe direito, não entende direito o conceito de HD, 4K, essas coisas todas. Já tá chegando agora o novo padrão 4K e as pessoas ainda não entenderam, muita gente não entendeu aí no conceito de 1080, 720, né. Em 2001, a Microsoft lançou um videogame que já tinha suporte, né, a resoluções HD, cara. Impressionante, cara. E é um videogame sensacional. Pesado pra caramba também, cara. Mas vale muito a pena, cara. Eu recomendo muito, até nos dias de hoje, que você procure o Xbox. Instale os emuladores dele, sistema operacional novo, e, cara, corra atrás aí. Não precisa nem comprar os jogos originais, você baixa aí a ISO e vai entupir no HD. Só trocar o HD, bota um HD maior e bota os jogos que você quiser nele. Fica sensacional, cara. Vale muito a pena. Recomendação do tio. Um Xbox cachotão. Um outro videogame que eu tenho muito carinho é o Xbox 360, cara. É um videogame também absurdamente sensacional, cara, que eu gosto pra caramba. Tem o meu aqui, cara. Inclusive, vocês já devem estar vendo, tem até uns pezinhos aqui, ó. Pra calor, né. Ele fica um pouco mais alto, né. Então o ar circula melhor por baixo dele ali. Ajuda ele a não superaquecer. E se é verdade ou não, se funciona ou não, eu sei que esse aqui já é o meu quarto Xbox 360. E sendo que os outros tudo morreram entre um ano e um ano e meio, né. Deram aquele problema das três luzes vermelhas. Sendo que esse daqui é o modelo Jasper, né. Um dos últimos que saiu. É o último modelo que saiu do branco, né. Depois teve os links. E esse aqui, cara, eu comprei em 2010, cara, esse videogame aqui. Quer dizer, eu tô indo pra 2018. Esse videogame já tem quase oito anos, cara. Já tem quase oito anos comigo e nunca deu problema nenhum, cara. O único problema que deu foi um drive de DVD que ficou ruim. Eu troquei o drive e acabou o problema. Ficou perfeito também. É um videogame que eu gosto pra caramba, cara. Eu tenho até inclusive aqui, ó, alguns acessórios dele com uma guitarra, né. Vocês já me viram tocando aqui naquele vídeo que eu fiz do Rock Revolution. Eu joguei com a guitarra, né. Muito bacana. Tem um outro vídeo que eu fiz também, que vai ao ar. Não sei se ele já foi pro ar ou não foi. Também cantando com o microfone do Wii, que funciona nele pela saída USB. E é sensacional, cara. Impressionante. Muito divertido. Entendeu? E é um videogame que me traz muitas alegrias. É um dos videogame que ele já vem com HD, né. Por padrão ele vem com HDzinho. Ele suporta também, além disso, ele suporta que você coloque HD externo pela USB. Tem aqueles esquemas, né, que o pessoal faz de RGH, né. Pra desbloquear o sistema inteiro e botar um monte de regulador. Igual o Xbox Caixotão, né. E vários outros recursos que as pessoas usam aí. Vale muito a pena, cara. Caso você não tenha um Xbox 360. Hoje em dia ele tá bem baratinho. Você consegue comprar um modelo de linha aí por um preço bem em conta. Vale muito a pena. E é um videogame que até hoje ainda vale a pena ser jogado, né. Eu mesmo tenho uma coleçãozinha de jogos que não é tão grande também. Assim como não é do Xbox Caixotão que eu tenho, né. Mas é uma coleção que eu tenho muito carinho. Tá aqui, ó. Todos os jogos originais que eu tenho pro meu Xbox 360, né. Pois bem, ela é muito grande, mas é uma coleção que eu tenho muito carinho. Rock Revolution, né. Eu fiz até vídeo, eu mostrei pra vocês. É um jogo que joga com a guitarra, microfone, bateria também, né. Ele usa os mesmos acessórios do Rock Band e do Guitar Hero. É sensacional, cara. Sensacional. Eu fiz vídeo dele. Se você quiser ver como é que é esse jogo, confere aqui no canal. Vou deixar no card pra você ver. Guitar Hero 3. Cara, sensacional. Fala o que de Guitar Hero 3, né. É um dos melhores jogos do 360. Desde a época do Play 2, né. Foi lançado no Play 2. Todo mundo adorou, né. A série Guitar Hero. Aí depois quando chegou o Guitar Hero 2, né. Aí ele já saiu pra vários consoles e chegou no Xbox 360. E foi saindo até a série acabar, né. E tá aqui o Guitar Hero 3, né. Que é um dos melhores da série, né. Gosto demais desse jogo aqui, cara. Pô, muito bacana. Batman Arkham Origins. Também da série Batman, série Arkham, né. Esse aqui é um dos mais criticados, né. Mas eu gosto dele porque ele tem dubai em português, né. Muito bacana. Peguei ele barato. Hoje em dia você encontra muito jogo barato de 360. Nessas lojas americanas, Walmart da vida. Quando estão em promoção de jogos. Vale a pena dar uma pesquisada. Metal Gear Rising. Cara, eu comprei esse jogo aqui por R$ 9,90. Acho que foi na loja americana, cara. Uma promoção dessa na vida aqui. Eu ainda nem joguei ele direito, cara. Mas tá aqui, ó. Eu ainda vou jogar ele. É um jogão, cara. É um jogo tipo Ninja Gaiden. Transformaram, né. O Metal Gear. Com uma espécie de Ninja Gaiden, cara. World of War. Uma coisa mais ou menos assim. Bem legal também. Assassin's Creed IV Black Flag. Versão em dois DVDs, né. Muito bacana. Também veio com código. Com o negócio todo. Muito legal. Depois foi lançado, né. Com o Play 4. Com o Xbox One. Muito bom esse jogo aqui. Muito bacana. Um dos melhores da série. Isso é... Todo mundo acha, né. Eu converso pelo menos. Fala que esse aqui é um dos melhores da série. Eu ainda não virei ele não. Mas eu gostei bastante dele. Esse eu gosto pra caramba. Marvel Ultimate Alliance, cara. Eu já joguei... Eu virei ele no Xbox. Virei ele no PSP. Eu só não virei ele ainda no Xbox 360. Mas tá aqui, cara. Esse DVD então é interessante. Porque ele é duplo, né. Ele é o Forza 2 e o Marvel Ultimate Alliance. Um pacote só, cara. Comprei e usado. Assim mesmo, cara. E veio os dois jogos. O Marvel Ultimate Alliance e o Forza 2. Originalzinho. Bonitinho. Os dois manuais aqui, né. Na parte. Dois jogaços, né, cara. Forza. Continua o legado do primeiro Forza do primeiro Xbox. De forma mais trauca. E o Marvel Ultimate Alliance, que é um dos melhores jogos, né. Baseado no universo Marvel de todos os tempos. Isso aqui é uma verdadeira aula de quadrinho, cara. Se você quer entender, quer conhecer mais sobre o universo Marvel. Os seus personagens, os inimigos. Cara, tem que jogar esse jogo. Marvel Ultimate Alliance. Esse jogo é sensacional. Max Payne 3, cara. Esse aqui é o Marco, cara. É o melhor Max Payne da série, cara. Ele vem ao Brasil, né. Pra fazer a segurança de um empresário. Que se envolve numa treta enorme, cara. É um jogo espetacular, cara. Foi lançado em dois DVDs pro Xbox 360. E eu tenho aqui, pra mim, um dos melhores jogos da geração do Xbox 360. Vale muito a pena. Eu recomendo muito. Se você tem Play 3, ele também serve no Play 3. Compre ele, cara. Que é demais isso aqui. Forza Motorsport 3. Ha! Vocês estão percebendo que eu sou muito fã da série Forza, né. Tem Forza 1, Forza 2. Agora vocês estão vendo Forza 3. Também original aqui, ó. Completão. Dois DVDs. Cara, sensacional. O que falar de Forza, né. Cada Forza que sai, eles vão melhorando ainda mais o que já parece ter feito. Você fala assim, ah, eles chegaram no limite. Aí eles lançam outro Forza melhorando coisas que você não imagina. E assim é o Forza 3. Ele consegue superar o Forza 1 e o Forza 2. E, cara, trazendo ainda mais novidades. É um jogaço também. Não poderia deixar ele ter, né. Forza Motorsport 4 também. Tá aqui também. Eu também tenho ele aqui, ó. Original. Um jogo espetacular. Vale muito a pena. Também dois DVDs. E assim como Forza 3 superou os outros. Forza 4 também superou Forza 3. Fácil também. Um jogo incrível. Halo 4. Cara, esse é um dos melhores games de todos os tempos, cara. Na minha opinião. Eu gosto muito, sou muito fã da série Halo, né. Halo, né. E o Halo 4 realmente é um divisor de águas, né. O arco de histórias principal de Halo se encerra em Halo 3. E Halo 4, ele começa... É um novo arco de histórias, né. É... A história é grandiosa demais de Halo, cara. Se você não conhece, não sabe pouco. É um jogo que vale muito a pena ser conhecido. Eu colocaria Halo ao lado de Star Wars em matéria de história. De música, cara. Imagem. É impressionante, cara. É um nível tão épico quanto o de Star Wars. É um jogo com um nível tão épico quanto o de Star Wars. Eu recomendo muito. Esse 4 aqui, ele superou muitas expectativas. Ele veio totalmente dublado. Tem gráficos espetaculares. Ele foi feito já sem a bang, né. Sem a presença da bang, né. Já foi passado pra 3, 4, 3 indústrias. Mas mesmo assim, manteve a qualidade e a excelência do game. É muito bom. Halo Reach. Considerado também por muitos o melhor de todos os Halos, né. Ele mostra as histórias dos Spartans que lutaram em Reach, né. O último planeta, né. Que foi a última fronteira antes da invasão do cover ante a terra. E aqui mostrou como os Spartans eram heróicos, né. Um jogo espetacular. Eu ainda não virei. Tenho que virar, tá. Na minha lista de coisas a ser feita. Mas é um jogo espetacular também. Já joguei ele. Todo dublado em português. Espetacular. Gráficos incríveis. Trilha sonora. História. Vale muito a pena. Eu ainda vou virar ele. E aí começa outra das minhas séries favoritas, né. Assim como Halo e Forza, né. Uma das outras minhas séries favoritas de todos os tempos é a série Gears of War. E eu tenho ela completa aqui no Xbox 360. Na verdade eu tenho essa série completa tanto física quanto digital. Que impressionante, né. Eu tenho ela aqui em forma física. Em discos do Xbox 360. Originais, com manual, tudo direitinho. Aqui vocês estão vendo o Gears of War 1. Que foi o jogo que começou, né. Muita gente comprou o Xbox 360 por causa desse jogo, né. Na época eu lembro que quando ele saiu, cara. Foi um deslumbre, né. O pessoal ficou doido quando viu esse game aqui pela primeira vez. Eu lembro quando eu tinha a minha lojinha, cara. Que eu botava o pessoal pra jogar por tempo. O Gears of War era fácil. O jogo mais jogado que tinha lá, cara. Era direto, cara. O pessoal acabava de virar e virava de novo. E tinha gente já matando pra virar. E o pessoal adorava virar em co-op, né. Com tela dividida. Pra duas pessoas. E foram diversas as vezes que eu vi o final desse jogo. Além de depois ter virado também, né. Um jogo espetacular. É uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E como não podia deixar de ser, eu tenho também além do Gears of War 1. Tem o Gears of War 2 também. Que é a continuação do Gears of War, né. Tem o Gears of War 3 também. Outro jogo espetacular. E o Gears of War Judiment, né. Que esse é o mais criticado da série. Mas ainda assim é muito bom. Eu já zerei. Ele é o único, né. No Xbox 360 que é dublado em português. E é espetacular também. Eu gostei pra caramba dele. Ele é um pouco diferente da forma como as fases vão acontecendo. Mas nem por isso ele é ruim, cara. De maneira não. Um jogo espetacular também. Vale muito a pena conhecer. Bioshock Infinity. Esse aqui eu comprei também. Comprei porque achei ele barato, né. E, cara. Tipo assim. Eu gostei muito do primeiro Bioshock. Eu não joguei o segundo Bioshock. Mas aí comprei esse Bioshock Infinity quando saiu. Particularmente eu não achei tanta coisa. Inclusive eu achei ele inferior ao primeiro Bioshock. Mas ele não é ruim. É um jogo de primeira pessoa. Mas eu não gostei muito da pegada. Ele parece mais ou menos uma nova versão do primeiro Bioshock. parece não mudar muita coisa, né. Parece a mesma história. Só que contado de outro jeito. O primeiro Bioshock aconteceu no fundo do mapa. E esse Bioshock Infinity, né. Ele acontece numa cidade no céu. Mais ou menos isso, né. Enquanto o primeiro Bioshock aconteceu numa cidade submersa. E essa aqui é uma cidade nos céus. E aí envolve conspirações. Um monte de reviravoltas no roteiro, né. É um jogo bacana. Pessoal, é um dos jogos favoritos de muita gente. Mas eu não curti ele tanto quanto gostei do primeiro Bioshock. Gostei ainda mais do primeiro Bioshock. Mas tá aí. Também faz parte da minha coleção. Call of Duty Modern Warfare 2. Cara, esse aqui pra mim é o melhor jogo da série Call of Duty. Tá aqui. Modern Warfare 2. Ele pra mim é um dos Call of Dudes que eu mais gosto, cara. Ele tem uma fase na favela, né, cara. Aqui no Rio de Janeiro. Os marginais começam a falar em meio que portanhol misturado com o inglês. É bem bizarro. Mas a imagem, cara, é sensacional. Você vê aquela corrida deles ali dentro da favela trocando tiro, cara. É algo incrível mesmo. Muito bacana. Um jogaço, cara. Um dos melhores. Jogos do Xbox 360 do Play 3, né, também. Na época também saiu pra computadores. E até hoje eu tô esperando um remaster desse aqui em Activision. Eles lançaram aí o remaster do primeiro Modern Warfare. Ficou incrível. Mas eu tô esperando é um remaster desse aqui, cara. Imagina um remaster desse aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar, cara. Eu compro paráfra fácil, cara. Na hora. Battlefield 4. Ha! O pessoal conhece muito aí a versão do Play 4 do Xbox One. Mas não sabe. Muita gente não sabe que ele também lançou para o Play 3 e para o Xbox 360. Tem aqui a versão lançada em dois DVDs, né. Um era para a instalação, né, do jogo. Que é pesado. É grande pra caramba. E, cara, foi legal esse aqui porque ele veio com o tipo até... É um pacote, um bundle que eu comprei, né. Era o jogo Battlefield 4 junto com o filme Tropa de Elite. Não sei de onde que eles tiraram, né. Que tem alguma coisa a ver, né. Mas botaram e é até legal. Tem até um vídeo até hoje. Que tá aqui dentro aqui na minha coleção aqui de filmes aqui. Não vou nem tirar pra pegar, né. Todo mundo já viu Tropa de Elite, né. Todo mundo adora Tropa de Elite. E veio junto com o Battlefield 4 360. Tá aqui também na minha coleção. Um jogaço também, né. Dead Oralive 4 também, ó. Outro jogaço do Xbox 360. Exclusivaço também, né. Tem músicas do Harry Smith. Cara, um jogaço. Inclusive eu fiz na semana, né. Que a gente fez aí a semana doa a quem doer, né. A gente fez a semana Dead Oralive. Semana doa a quem doer. Eu joguei ele também, né. Só você dar uma procuradinha aí. Ou ver aqui no card, se tiver aparecendo, né. Pra pesquisar, pra ver. O Dead Oralive 4 do Xbox 360. Que é incrível, cara. Muito bom esse jogo. Ninja Blade. Cara, esse aqui é um jogo particularmente bem desconhecido, cara. Que muita gente não conhece. É um jogo no estilo do Ninja Gaiden. Cara, que foi lançado exclusivo aqui pro Xbox 360. Ele é exclusivo, né. Only o Xbox 360. Ele não tem versão pro Play 3. E ele é um jogo incrível, cara. Assim, ele é um jogo que... Ele é um jogo que traz, tipo assim, muita coisa do Ninja Gaiden e do God of War. É impressionante, cara. Ele tem gráficos espetaculares. É uma ação ininterrupta. Chefes gigantescos, cara. Quick time events aí, cara. Similares ao do God of War 3, cara. Coisas assim, espetaculares, meu irmão. Só vendo, cara. Como o cara jogando... Indo com uma moto em cima de um prédio. Atravessando por buracos, assim. Por pedaços de concreto voando em cima dele. Ele explodiu um chefe gigante em cima de um prédio, cara. Cara, é inacreditável. Coisa bem de japonês mesmo. Bem aqueles exageros, né. Que a gente adora, né. E é um jogo ácido ali. Uma pena, mas é um jogo bem desconhecido, né. Eu adoraria ter visto uma continuação desse game aqui na geração atual. Ninja Blade 2, né. Inclusive ele foi criado pela From Software, né. A criadora, né. Do Dark Souls. Então por aí você tira a qualidade, né, cara. Ele foi publicado, se não me engano, pela SEGA. E é um game espetacular, cara. Eu não sei porque esse jogo não fez sucesso. É impressionante. São coisas que a gente não dá pra entender. Mas é um jogaço. Se você tem um 1360, pode pegar esse aqui que é um jogaço. Eu recomendo muito. E qualquer dessas ele vai aparecer aqui no canal. Pode ter certeza. Outra aqui, né. De esporte, né. É do FIFA 13, né. Antigo, era um futebol antigo, né. Era também original. Eu tinha outros, né, cara. Porque FIFA e Call of Duty é meio que um vício pra gente. Eu sempre comprava. Desde a época do 360. Então tinha o FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14. É... Só eu comprei de 15 em diante que eu não gostei. Aí também comprava o PES também, né. PES eu também costumava comprar. Todos que saiam, né. Comprava o PES e o FIFA. Só que o meu sobrinho vinha aqui em casa e levava tudo, né. É um jogo tão velho, né. Também não... Não vou cobrar dele, né. Deve ter até já trocado por alguma coisa. Trocado por um pacote de bolacha, né. Mas tá aí. O que sobrou com o FIFA 13, né. Um jogo que eu costumava comprar. Eu era fiffeiro, cara. Eu jogava muito FIFA. Jogava online direto. Eu adorava jogar esse game. Até que o jogo começou a mudar, né. Em 2015 eles começaram a mudar a mecânica do jogo FIFA, né. Começou a ter problemas também de direitos de imagem com os jogadores, né. Eles começaram a ter dificuldade pra usar a imagem dos jogadores reais nos jogos. E isso começou a trazer um monte de jogadores genéricos nos games do FIFA. E ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. Aí começou a vir aquela jogabilidade ladrona, cheia de macete, cara. Com aquela defesa tática apelona ali. Cara, até chegar ao ponto que chegou hoje. FIFA 17 pra mim é uma porcaria, cara. Desculpa você que gosta de FIFA. Ainda gosta e tudo mais. Mas eu particularmente eu acho uma porcaria. Desde o FIFA 15. Eles acabaram. Pra mim eles acabaram com o FIFA, cara. O último FIFA bom pra mim foi o FIFA 14. Depois do FIFA 15, pra mim FIFA acabou. Pés também já nunca foi grande coisa, né. Esse Pés Moto. Eu gostava dos Pés antigos, né. Na geração do Play 2, do Xbox. Até ali o comecinho que saiu no Play 3 e no Xbox 300 tava bacana. Que tinha aquele com a capa, que tinha o Adriano na capa, né. Aqueles que estavam bons pra caramba. Depois começaram a querer imitar o FIFA. Ficou uma coisa meio desengonçada. Os personagens tão meio molendo. É meio esquisito a geralidade do Pés Moto. Eu particularmente não gosto. E o FIFA ficou uma apelação só, cara. Você toma de 7 a 0 de um molequinho de 10 anos de idade. Ficou uma apelação só. Os caras vêm costurando você sendo a defesa. E tu não consegue roubar a bola, cara. Você treina, treina, treina. E não consegue roubar a bola. O cara vem com um jogador habilidoso. Ele vem cortando todo mundo. Faz o gol sem... Entrando com a bola e tudo. Entendeu? Ficou muito maceteado. Isso não acontecia no FIFA antigo. No FIFA 14. Ele era muito disputado. Eu mesmo jogava muito com o Vasco. E não foram poucas as vezes que eu venci Barcelona. Real Madrid. Bayern de Munique. Jogando com o Vasco. Jogava online. Direto. Competitivamente. E jogava batendo de frente. Sem modificar o time. Só com as atualizações do jogo. Isso era muito legal também no FIFA. Que trazia muitas atualizações para o jogo. Tipo assim. O seu time contratava um jogo. Um jogador. Cara. Não passava nem dois, três dias. Estava ele lá disponível também no FIFA. Por meio de atualização. Se atualizava. Estava lá o jogador que o seu time tinha comprado. Estava lá no time também. Isso é espetacular. Ele tinha um nível também. Tipo assim. Ele observava né. O pessoal do FIFA ficava observando. Da EA né. Eles ficavam observando toda semana o status do seu time. E dos jogadores. Então toda semana eu ia mostrando. Jogadores que estavam em alta ou em baixo. Às vezes o teu jogador. Ele era nível 77 em uma semana. E na outra ele caia para 72, 70. Tudo dependia do estado dele na vida real mesmo. Isso era incrível cara. Eu adorava isso cara. Que trazia muita realidade ao jogo. Então você tinha que mudar suas estratégias constantemente. Se o jogador se quebrasse. Machucasse na vida real. Ele era tirado do elenco principal também. Igual na vida real. Era tirado. Então você não tinha disponível aquele jogador. Ele ficava tipo machucadinho lá. Entre as reservas lá. E só voltava quando ele voltasse na vida real. Cara isso era incrível cara. Eu adorava isso. Estiraram tudo isso no FIFA. Agora você pega o FIFA. Os jogadores do time brasileiro são tudo genérico. É uma roubadeira. Só eu realmente abandonei. Mas eu tenho muita saudade do FIFA dessa época. Que eu gostava pra caramba. Bom. Mas o jogo. O vídeo não é sobre FIFA. É sobre a minha coleção no Xbox. Então vamos voltar ao foco. Bom. E por último. Mas não menos importante. Temos também quem? O Xbox One também né. É. O Xbox One tá aqui ó. É o videogame que eu escolhi pra minha. Pra essa geração né. É um videogame que eu tenho muito carinho. É um videogame muito robusto. Muito bom cara. Ele tem jogos excelentes cara. Ele tem vários recursos né. É um videogame maravilhoso. E depois de um tempo entrou a retrocompatibilidade né. São muitos recursos que a Microsoft ofereceu pra ele né. Trouxe pra nós aqui. É. Jogadores de videogame. Então a gente tem aí. Eu tá vendo. House 5 rodando ali né. Eu tenho muitos. Eu tenho alguns jogos também. A minha coleção também não é muito grande física né. De jogos físicos. Mas o detalhe é que a minha coleção virtual né. A minha coleção de jogos que eu tenho na minha conta. Registrado na minha conta desse aparelho. É muito grande. Eu tenho uma coleção muito grande de jogos digitais. Eu costumo estar sempre comprando jogos nessas promoções que a Microsoft bota toda semana. Então eu tenho muito, muito jogos mesmo. Eu tenho mais de 500 jogos cara. É. Na minha conta. Registrado na minha conta. Só jogos digitais né. Fora os jogos físicos né. Mas vamos dar uma conferidinha nos meus jogos físicos. Ah tá aqui ó. Detalhe. Eu uso HD externo né. Como vocês estão vendo aqui né. É. O processo para usar o HD externo no Xbox One. Sempre foi o mais simples possível. É só plugar ele ali na saída USB. É. Configurar o. Configurar que eu digo assim. Vai aparecer ali para formatar o HD. Quando você descarta ele ali a primeira vez. Você formatou ele. Pum. Tá pronto para você instalar o jogo. Então você define ele ali como o HD para receber o jogo que você baixar. E tá aqui pronto. Já. Perfeito. O controle dele é muito bom né. Eu gosto muito desse controle. Na verdade ele é uma continuação né. Do controle do Xbox 360 né. Como vocês veem o layout é bem parecido né. Sendo que o direcional de cruz dele é melhor do que o direcional de cruz do 360. Então se você não gostava do 360 para jogos de luta. Pô. Saiba que o controle direcional do Xbox One é muito melhor do que o do 360. Nesse aqui realmente você consegue jogar legal. No 360 eu nunca consegui jogar muito bem com esse direcional dele meio estranho né. Meio redondo, meio estranho. Eu nunca consegui jogar muito bem. É. Mas no Xbox One é bem melhor o direcional. Vale muito mais a pena. Os gatilhos também são analógicos né. Coisa que já veio desde a época do controle do Saturno. Que depois ficou pro Dreamcast. O primeiro Xbox também né. Já tinha esse recurso dos direcionais. Os gatilhos aqui analógicos né. Então o One ele vem trazendo esse layout né. O controle dele né. Já. Há três gerações. Mantendo mais ou menos a base do controle né. Que é um modelo mais ou menos perfeito né. Para os jogadores de Xbox. Então eles só vão mantendo e aperfeiçoando. Muito bom cara. Muito bom. Muito bacana. Aí deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. Da minha coleção. Essa aqui é a minha coleção de jogos físicos do Xbox One. Não é muito grande. Mas também assim como é do Xbox 360. É uma coleção que eu tenho bastante carinho né. Então temos aqui ó. Fallout 4 né. Jogaço cara. Jogaço né bicho. É só que ele é grande para dedéu parceiro. Meu Deus do céu. Um jogo gigantesco cara. Tem que separar uma vida inteira para você curtir esse jogo aqui. Eu vou ser sincero que esse aqui eu ainda não comecei a jogar para valer. Eu tentei jogar bastante o Fallout 3 né. Mas é um jogo extremamente grande. Com milhões de missões paralelas cara. E eu me perdia naquilo ali cara. Eu gastei algumas horas né. Jogando aquele jogo. E cara. Eu desisti porque é muito grande mesmo. São muitos recursos. Muitas possibilidades. Muitas coisas para você ficar de olho cara. E é complicado. E nesse aqui. Ainda tem o lance de construção cara. Pô meu Deus do céu. Muita coisa cara. Mas é um jogão cara. Vale muito a pena. Teve uma época que o Microsoft cometeu um erro. Deu ele de graça cara. Para a galera. Eu cheguei a pegar. Mas aí. A Microsoft depois ela bloqueou né. Mas pelo inconveniente. Ela deu 10 dólares. Para todo mundo que tinha baixado ele cara. A gente tinha baixado aí. O jogo na maciota. E a Microsoft ainda deu 10 dólares. Para a gente. Pelo engano dela né. A Microsoft. Ela fez bem com essas coisas. Ela é bem bacana. É uma empresa bem bacana. The Evil Within cara. Jogo de terror também. Espetacular né. Já saiu o The Evil Within 2 né. Mas eu peguei o Evil Within 1 né. Para curtir. Ele foi criado pelo Shinji Mikami. O criador do Resident Evil 4 né. E é. Tem toda. O jeitão mesmo do Resident Evil 4. Sendo que o terror dele é bem mais intenso né. É um jogo bem. Inverso o estado do ambiente. Tem que estar preparado. Porque. São muitas cenas violentas. Porque nesse jogo. Não é recomendado. Para qualquer jogador. Nem para qualquer pessoa. Mas se você gosta do estilo. E principalmente. Se for fã do Resident Evil 4. E gosta de survival né. De sobrevivência. Esse jogo tem um prato cheio. Vai muito a pena. Forza 7. Recém lançada. Já comprei também. Peguei numa boa promoção. Esse game agora há pouco tempo. Mas ainda não comecei a jogar. É. Pelo menos não. Como eu gostaria né. Não. Assim. Direto né. Estou jogando ali aos pouquinhos né. Dei uma conferida rápido. Porque ainda estou jogando o Forza Horizon 3 né. Ainda estou jogando o Forza Horizon 3 né. Que foi lançado ano passado. São só depois que eu virar o Forza Horizon 3. Que eu vou começar a jogar o Forza 7. Esse jogo ele trouxe muita coisa bacana né cara. Trouxe. Chuva dinâmica né. 24 carros na pista. O jogo roda em 1080 e 60 frames. Se você tiver um Xbox One X né. Esse novo versão do Xbox. Dá para rodar ele em 4K e 60 frames. Cara. Uma coisa absurda. Mas mesmo no Xbox One padrão. Ele é lindíssimo cara. É facilmente o melhor jogo de corrida dessa geração. Impressionante. Excelente. Espetacular. Forza 5. Eu pulei o Forza 6. Porque o Forza 6 eu tenho ele de forma digital. Eu não tenho ele em forma física. Eu só tenho digital. O Forza 5 eu já tenho tanto digital quanto físico. E está aqui ó. Porque eu comprei ele. Foi o primeiro jogo que eu comprei no Xbox One. E agora há pouco tempo. Não sei se foi uns 3, 2, 4 vezes atrás. Não lembro. A Microsoft deu ele no Games 8 Golden. Então eu tenho ele. Digital e físico também. A vantagem de ter um jogo digital. É que você não precisa ficar levantando do sofá. Para ir lá tirar o CD. Botar na caixinha. Pegar outro. Botar. Correr o risco de escorregar. Cair no chão. Arraiar o disco né. O disco digital para mim é a melhor coisa que tem. Você vai. Já fica tudo pronto ali na tua frente. E você escolhe o jogo. Aí se você quer trocar de jogo. Você aperta o botão. Vai ali. Fecha o jogo. Pega outro. É muito mais prático. Mas a gente como colecionador. Gosta de ter também né. Na nossa coleção. Na nossa estantezinha. Alguns jogos. Físicos né. Mas é uma coisa que tende a acabar. Já está acabando inclusive né. Então a gente tem que ter. Se adaptar aos novos tempos né. Os discos físicos. Provavelmente não vão ter muito mais vida útil né. Daqui a pouco eles vão acabar com certeza. Mas enquanto estiver né. Vamos pegando. Vamos gravando. Como vão todos. Vamos pegar. Vamos colecionar né. Manteus. Porque vão virar raridade isso aqui. Isso aqui. Tudo vai virar raridade. Talvez na próxima geração de console já. Já se extingua. Esse lance dos discos físicos né. Aos pouco eles estão acabando com esse lance. Não tem jogos que já são hoje em dia. Lançados apenas em discos. Em formato digital. Então certamente mais daqui a algum tempo. A gente vai. Não vai ter mais esses discos né. Físicos. Não é uma pena né. Forza Horizon 2. Esse foi o jogo de corrida que eu mais joguei na minha vida cara. Esse jogo tem mais de 100 horas nele cara. Eu joguei muito ele. Eu virei ele. Adorei esse jogo cara. É muito bom. Fiz muita conquista nele. Eu ficava caçando as plaquinhas. Os carros escondidos. Muito bom cara. Esse aqui pra mim foi o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida cara. Vale muito a pena mesmo conhecer. Forza Horizon 2. E depois saiu quem? O Forza Horizon 3 no ano passado. Que é o que eu estou jogando agora. É um jogo espetacular cara. Também. Pô cara. Não tem nem o que dizer cara. Eles pegaram tudo que deu certo e tudo que era bom no outro. E ampliaram a décima potência. O gráfico é incrível. Uma ambientação espetacular. Meu irmão. Só trilha sonoro que eu acho que no Forza Horizon 2 que ainda é um pouquinho melhor. Tem clima dinâmico. Cara. É muita pista. O jogo aí é absurdamente grande. Se eu demorei 100 horas pra virar o Forza Horizon 2. Aqui eu vou demorar umas 150 ou 200 talvez. Um jogo ainda maior do que o Forza Horizon 2. Injustice 2 cara. O jogo de luta do ano. É um jogo espetacular cara. Eu fiz até a live dele. Tá faltando fazer a última parte da live né. Mostrando o final do game. Eu já estou perto do final. Eu vou fazer qualquer hora dessa o final dele aí. Pra gente ver o final dele. É um jogo espetacular também cara. Se você gosta dos personagens da DC né. Esse aqui encostou. Se jogou o primeiro Injustice né. E gosta de Mortal Kombat. Porque ele foi feito pelo criador do Mortal Kombat. Ele tem uma jogabilidade bem parecida com a do Mortal Kombat. Vale muito a pena conhecer. Cara. História espetacular. Um jogo dublado. Gráficos espetaculares incríveis. Realmente é um jogo de luta do ano esse aqui. Espetacular. Vale muito a pena. Call of Duty como eu falei né. É meio que um vício pra mim. Eu sempre compro com o Sine. Ou seja em formato digital. Ou físico. E as vezes até os dois. Mas tá aí ó. Eu comprei essa versão. Estava muito a fim de comprar. Comprei há pouco tempo. É o Call of Duty Infinity Warfare Legacy Edition. Essa versão Legacy. Ela vem com o remaster. Do Call of Duty Modern Warfare 1. Aquele primeiro. Aquele. Mas é tudo num disco só. Você bota esse disco no videogame. Ele já vai reconhecer. E vai. É. Te dar. Para download né. A versão remasterizada do primeiro Modern Warfare. Que ficou. Espetacular. Cara. Só esse remaster que o Modern Warfare já vale o pacote. Já vale esse jogo aqui. Eu vi agora recentemente. Eu encontrei ele aí. Vendendo uma promoção por R$ 39,90. Não sei se ainda tá né. Se não me engano é na loja americana. No Walmart. Não lembro. Tava aí R$ 39,90 cara. R$ 39,90 por esse jogo aqui. Inacreditável. Vale muito a pena né. Algumas pessoas torceram o nariz né. Porque. O jogo mesmo né. O Infinity Warfare. Ele se passa meio que no espaço. Meio que. Meio futurista demais. Lembrando até um pouco o Halo né. É. Mas eu posso garantir que é um jogo excelente cara. Call of Duty na essência. Multiplayer. Matador. E cara. Dublagem em português. Gráficos incríveis. Vale muito a pena cara. Call of Duty é Call of Duty. E como Call of Duty é Call of Duty. Não poderia deixar de ter também. O Black Ops 3 né. Também tenho esse Call of Duty aqui também. Ainda não virei ele cara. Aquele é difícil pra caramba cara. Mais difícil do que eu imaginava. Cara. Muito bom. Mas é muito bom também. Ainda vou virar ele. Ele. Continua aquela. Aquela. Aquela vibe né. Do Call of Duty. Quando ele começou no. Advanced Warfare né. Que já vou mostrar também. E aí. Onde o jogo começou a pegar uma. Uma vibe meio futurista. Com exo esqueletos né. Com armaduras. É. Motos voadoras né. Mas é um jogo excelente. Vale muito a pena né. Como eu já mostrei também. Call of Duty Advanced Warfare né. Outro jogo que a galera também torceu um pouco o nariz. Justamente por essa vibe meio futurista. Mas eu vou falar cara. Esse pra mim aqui é um dos. É fácil. Um dos melhores Call of Duty que eu já joguei. Eu gostei tanto dele. Que eu virei tanto no Xbox One. Quanto no Xbox 360. Muito bom cara. Muito bom mesmo. Apesar da pegada futurista. Que pra mim não incomoda em nada. Até porque eu adoro Halo. Adoro Games of War. Então pra mim não tem problema nenhum. E o jogo é excelente. A ação interrupta. A campanha maravilhosa. Não é muito difícil. É gostoso de jogar. E o multiplayer né. Daquele jeito que a gente gosta. Matador como sempre do Call of Duty. Então é um jogo que eu recomendo também. Até hoje. Você encontra esse game aqui. O Advanced. Bem baratinho hoje em dia. Dá pra comprar ele pra um preço bem quanto. Eu recomendo. Rise. Son of Home. Cara esse game aqui foi um dos primeiros. Lançados por Xbox One né. Um dos jogos de lançamento né. E ele tem uma pegada meio God of War né. Esses jogos meio hack and slash né. E algumas pessoas torceram o nariz. Falaram que a campanha era curta. Era isso e aquilo. Cara isso aqui é um jogão cara. Ah aqui tem inimigos repetitivos. Cara isso aqui é um jogão cara. Se você não jogou. Para de ficar indo na onda. De youtuberzinho falando besteira. Pega e joga isso aqui cara. Não tem uma pessoa que eu mostrei esse jogo. Eu peguei. As pessoas geralmente viam aqui em casa pra jogar. Não conheciam né. Pô cara aquele do guerreiro. Do centurião lá. É maneiro aquele jogo lá. Eu pegava o jogo. Botava e dava o controle na mão dela. Falava joga. Meu irmão não tinha um que não saia daqui com a boca aberta. Tá meu irmão. A boca caia no chão. O gráfico é lindo. A música espetacular. Você jogar esse aqui no home fit. Ele é incrível. O gráfico meu irmão. Até hoje. Cara ele é um dos melhores gráficos que eu vi nessa geração. Meu irmão. Ele é pau a pau com os melhores jogos top de linha da atualidade cara. Muito bom mesmo cara. A campanha é um pouco curta? Sim. É um pouquinho curta. Algo em torno de 5 ou 6 horas você vira. Mas é mais ou menos o mesmo tempo padrão de um game como God of War. Tem mais ou menos o mesmo tempo de campanha. Também depende do nível que você jogar. Se você jogar num nível muito fácil vai virar mais fácil. Se você botar num nível mais alto vai demorar um pouquinho mais a campanha. Entendeu? Se você for procurar coletável e tudo mais vai demorar também. Pode chegar talvez até 10 horas. Tudo depende da forma como você joga. Se você joga só para virar mesmo andando rapidinho. Jogando no fácil. 5 ou 6 horas você vira isso aqui. Mas é um jogaço cara. Vale muito a pena. Eu gostei dele pra caramba. Vire e mexe eu jogo ele de novo. Dead Rising 4 cara. Tem os dois Dead Rising que saem para o Xbox One. Dead Rising 3 e 4. Dead Rising 3. É um game de lançamento do Xbox One. E é um jogo incrível cara. Ele tem milhares de zumbis na tela. Muita ação. Muita arma. Armas. Combinação de itens. Você pode misturar arma. Cara. Pode misturar carro. Pode misturar um caminhão com uma moto. Um trator com uma moto. Você já viu isso? Dead Rising 3 cara. O jogo é insano. Mostra mais de 9 mil zumbis ao mesmo tempo. É uma invasão de zumbis gigante cara. Jogo divertidíssimo cara. O Dead Rising 4. Eu joguei ele. Mas eu não gostei tanto quanto gostei do Dead Rising 3. Ele é... Alguns consideram ele melhor. Outros consideram pior. Mas eu tenho os dois aqui. Eu gostei mais do 3. Mas o 4 também é bom. São dois jogos muito bons. Gears of War Ultimate Edition cara. Um jogaço também. Esse aqui é uma versão remasterizada. É o remake. Alguns chamam de remake né. Do primeiro Gears of War que saiu pro Xbox 360. Ele tem uma hora e pouca. Uma hora e meia de campanha. A margem da campanha. Ele tem dublagem em português que não tinha no 360. Os gráficos melhorados. O som melhorado cara. É um jogo que tem que ter na sua coleção. Se você tem um Xbox One. Isso aqui é obrigatório. Na época a Microsoft estava dando a série completa do Gears of War para quem comprasse esse game. E eu como fui um dos caras que comprou esse game. Eu ganhei também a versão com toda a série completa. Por isso que eu tenho o Gears of War 1, 2, 3 e Jigment. Tanto em digital quanto físico. Porque eu já tinha ele em físico. Aí quando eu comprei do One nesse Ultimate Edition. Eu também ganhei os quatro jogos de forma digital. Que estão aí na minha conta. Muito bacana. Halo Master Chief Collection. Cara. Isso aqui é uma das melhores coletoras que eu já vi na minha vida cara. Eles botaram Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4 e Halo 3 ODST. Tudo num pacote só cara. Ainda tem a série Halo Nightfall. Que tem esse ator do Luke Cage né cara. Mostrando também os eventos. Acho que depois de Halo 3 né. Ou depois de Halo 4 não me engano. Muito bacana também né cara. É para você assistir né. Para quem tem o... Quem comprou o jogo Master Chief Collection. Pode assistir direto no Xbox One. E cara. É absurdo cara. E essa coletora né. Além de vir com os quatro jogos remasterizados né. É... Pô cara. Eles trouxeram assim. Diferença absurda. Halo 1 e Halo 2. Veram com diferenças brutais em relação ao do Xbox Castutão né. Que são jogos originalmente do Xbox antigo. Halo 1 e Halo 2. Já Halo 3 e Halo 4 né. Já não tinha muito o que fazer ali né. Mas eles optaram por só dar um upscaling ali na resolução da imagem do game né. E lançaram o game. O game já tinha dublagem em português em Halo 3 e Halo 4. E então eles só deram uma upscaling ali na imagem. E também botaram o jogo né. Para rodar em 60 frames nas feticinas e tudo mais. Algumas detalhes assim né. Mas basicamente é o mesmo jogo. É uma coletânea que vale muito a pena. O multiplayer de Halo é viciante. Quer dizer. Um jogo com um multiplayer né. Do nível do Halo né. Assim né. E uma coletânea desse tamanho né. Assim num macote só. É algo que vale muito a pena. Eu recomendo demais. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Foi um dos jogos que eu peguei assim. No lançamento cara. Eu paguei caro pra caramba. Eu peguei 200 prata nesse game aqui. E é um jogo espetacular cara. Vale muito a pena. Só que depois ele baixou muito rápido de preço né. Ele desvalorizou rapidamente. Então eu me arrependi um pouco. Porque eu peguei muito caro. Paguei 200 no lançamento. E um mês depois ele estava bem barato. Mas é um jogo espetacular. Sunset Overdrive. Também um dos melhores exclusivos do Xbox One. Eu recomendo demais cara. Vale muito a pena cara. Esse jogo aqui é incrível cara. É um jogo rápido. Com uma dublagem incrível. Cara. E muito divertido. Que é o principal né. Um jogo com uma ação interrupta. Uma dublagem que você chora de rir. Só que ele tem um pouco de palavrões demais né. Você tem que ter cuidado pra jogar esse jogo aqui. Não é muito recomendado pra menores né. Por causa justamente do tema muito adulto né. Muitos palavrões. Muitos temas adultos. E não fica legal pra uma criança presenciar. Mas é um jogo muito bom. Vale muito a pena. Eu recomendo demais. Watch Dogs né. Outro jogo que veio aí com a missão de tentar bater o GTA. É. Ele tem o lance de hackeamento né. Você pode hackear caixas eletrônicos. Pode hackear sinais de trânsito. É. Pode roubar carros também né. Tem muita gente que gosta. Muita gente que não gosta né. Eu achei um jogo interessante. Comprei ele numa promoção. E tá aqui na minha coleção. Depois a Microsoft até deu ele de graça. Em games with gold né. Então tem ele em formato digital e físico. Mas tá aqui na coleção. Tomb Raider Definitive Edition. Outro jogo que saiu também na geração passada. E depois foi relançado né. Em forma de remaster. Pro Play 4 pro Xbox One. Uma versão incrível. Um jogo excelente. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É um reboot né. Uma continuação né. E traz uma Lara Croft bem badass né cara. Bem bacana mesmo. Bem. Cara. Jogo incrível cara. Vale muito a pena. Se você não jogou. Vale muito a pena né cara. Assim como Rise of Tomb Raider. Esses dois jogos são alguns dos melhores jogos. Dessa geração facilmente. Muito bom. E aqui eu queria mostrar um pouquinho da minha coleção digital pra vocês né. Eu tenho aqui 98 jogos instalados no meu HD. HD né. O meu HD externo e interno. E já estão prontos pra jogar. Qualquer um deles. Se eu clicar eles vão entrar né. E tem também aqui. Como vocês podem ver né. Não sei se estão conseguindo enxergar. Eu também tenho 151 jogos. Mas na verdade. Se eu apertar aqui ó. Eu posso abrir tá. Se eu apertar aqui ó. O LR e o X. Ele vai abrir os jogos que estão escondidos né. São jogos que estão registrados. Na minha conta. São 277 jogos. Que eu tenho aqui registrado na minha conta. São jogos que não estão instalados no meu HD. Do Xbox One. Mas estão prontos aqui pra instalar a hora que eu quiser né. São meus jogos. Então eu tenho muitos jogos aqui né. É uma coleção bem grande né. 277 jogos digitais né. Tem alguns aplicativos ali. Mas são poucos né. A maioria são. São jogos mesmo. Então pode botar aí. Duzentos e sessenta jogos. Pelo menos ali. Duzentos e sessenta. Ali são jogos. Pode ter certeza. Então são muitos jogos que eu tenho aqui pra jogar né. É uma coleção bem grande né. De jogos digitais né. Que inclui jogos de 360 e de Xbox One né. Então tá aí. Só queria mostrar. Então tá aí galera. Eu só queria mostrar um pouquinho da minha coleção pra vocês tá bom. Espero que vocês tenham gostado né. Se você gostou. Deixe seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo. Se inscreva também tá ok. E não esqueça de deixar nos comentários o que você achou tá bom. Se você gostou dessa coleção. Se você tem vontade de pegar alguns desses videogames né. Da Microsoft né. O Xbox. O Xbox 360. Ou Xbox One. Se você conhecia eles né. Se você já tinha visto eles assim né. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia né. Tudo com o devido respeito né. Vai ser respondido tranquilamente tá bom. Agradeço a quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.